Olá ouvintes, estamos aqui no dia 15 de maio, numa quarta-feira, para falar de várias coisas. Libertadores da América, a convocação do Felipão para a seleção brasileira, vamos falar um pouco da Europa League. E vamos começar agora falando da Libertadores da América. Opa, ontem teve o jogo do Palmeiras, né? Aí, o primeiro jogo foi 0x0 lá em... é México, né? É. Foi no México? Tijuana do México. Tijuana do México. E ontem a gente esperava mais do Palmeiras, né? Mesmo sendo um time sem muitas estrelas, sem nenhuma estrela. Mas é um time organizadinho, com um técnico bom, que é o Gilson Kleina, que tem bastante controle do time. Mas o Palmeiras controlava o jogo quando num lance isolado, num chute muito fraco do Martínez, o atacante do Tijuana. O Bruno aceitou um frango absurdo. E acabou abaixando muito a moral do Palmeiras. Aí, a moral do Palmeiras já abaixa. E Arce acertou um belíssimo chute na entrada da área, fazendo 2x0 e praticamente acabando com as esperanças dos palmeirenses. Mas foi uma arbitragem muito favorável para o time mexicano. E é isso aí, o Palmeiras está fora, como o São Paulo. E o time mexicano, que é estreante em Libertadores, avançou. E vai pegar agora o Atlético Mineiro nas quartas de finais. Agora, hoje vai ter o jogo entre Corinthians e Boca Júnior no Pacaembu. E o Lúcio vai comentar para a gente. Hoje o jogo vai ser no Pacaembu, com a torcida favorável para o Corinthians. Mesmo perdendo de 1x0 para o Boca lá na Argentina. O Corinthians precisa fazer 2x0 ou 3x0. 1x1 leva para os pênaltis. E se o Boca fizer um gol, precisa de mais gols de diferença. A situação está difícil para o Corinthians. Depende do Tite resolver o time, que na final da última Libertadores ganhou de 2x0. Placar que seria o mais apropriado para o Corinthians nessa partida. E agora, só resta esperanças para essa noite. O time do Boca vem com a mesma moral do último jogo. Que conseguiu um milagre mesmo em uma fase. Conseguiu 1x0 contra o Corinthians. E o Boca vai tentar a esperança de um gol. Vai usar a caatinga para caramba. Vai fazer de tudo para ficar com menos tempo na bola. Apenas deixando o cronômetro rodar. E o Corinthians vai com uma equipe que teve algumas modificações. Tendo esperança no Emerson Sheik. Mas alguns jogadores que hoje tentarão a vitória contra o Boca Juniors. Agora vamos falar sobre o Paulistão. Agora vamos falar do jogo que teve domingo passado. O primeiro jogo da final. Entre Corinthians e Santos. Que o jogo foi no Pacaembu. O Corinthians abriu o placar com o Paulinho. Em uma confusão grande na área. A bola sobrou para ele. E ele meteu um biquinho no canto. 1x0 para o Corinthians. Aí no meio do segundo tempo. O Corinthians teve um cruzamento. O zagueiro do Santos tirou mal a bola. E o Paulo André encheu uma bomba. Que a bola pegou no travessão. E entrou para o gol. O Santos diminuiu no final do segundo tempo. Com o Durval. Ele estava sozinho na área. E cabeceou. A bola bateu no travessão. E entrou no gol. Muitos achavam que não tinha entrado. Mas na primeira bola já tinha entrado para o gol. O segundo jogo que vai ocorrer na Vila Belmiro. No próximo domingo. Se tiver 2x1 para o Santos. Vai ter pênaltis. Agora eu vou passar para o João. Falar sobre a convocação do Felipão. Da seleção brasileira. Nesta segunda-feira. Felipe Scolari convocou 23 jogadores. Para disputar com a Bairro das Confederações. Que vai ocorrer cerca do meio do ano. Dentre os jogadores que não estão convocados. Que causaram muita polêmica. Então o Ralf. Que estava mantendo um bom ritmo pelo Corinthians. O Kaká. Que estava começando a manter um bom ritmo pelo Real Madrid. E o Ronaldinho. Que está jogando muita bola pelo Atlético Mineiro. O Ronaldinho jogou cerca de 6 partidas. Pela seleção. Quase todas foram seguidas. E no final. As pessoas ficaram indignadas. Porque ele não convocou ele. É. Muita gente achava que o Ronaldinho ia ser convocado. Realmente. Porque ele está jogando muito bem no Atlético. E o Ralf também. Porque ele está muito entrosado com o Paulinho. Os dois estão fazendo uma excelente. Um excelente elenco no Corinthians. Então. Acho que o Felipão. Ele decepcionou muita gente. Que esperava realmente esses jogadores. Agora vamos falar. Da Europe League. Que vai ocorrer hoje. Entre Benfica e Chelsea. No estádio Amsterdã. Depois de uma competição que dura um ano. Correndo fase de grupos a preliminares de 16 partidas. Chegamos a final. Como se fosse uma sul-americana aqui na América do Sul. Essa competição envolve times que foram eliminados da Champions League. Ou que conseguiram um resultado regular no campeonato de seus distintos países. Benfica e Chelsea se encontram nessa decisão. Benfica eliminado da fase de grupos da Champions League. No grupo em que se encontrava Barcelona, Celtic e Spartak Moscou. E o Chelsea eliminado ridicularmente. Embora tenha enfrentado bons adversários. Mas como campeão não devia ter acontecido isso. Vai enfrentar o Benfica. Chelsea lembra muito bem de seus adversários na Champions League. Shakhtar, Donetsk, Juventus e Nordicland. Como lanterna do grupo. O Chelsea fica em terceiro lugar. E com o técnico Benítez. Não muito apoiado pela torcida. Chega a final da Liga Europa com o bravo Benfica. Que teve uma triste e terrível derrota nesse último final de semana. Por seu grande rival Porto. Basicamente perdendo o título do seu campeonato português. Então é isso aí ouvindo. Chegamos ao final de mais uma edição. E acompanhe hoje à noite o jogo do Corinthians e Boca Juniors. Pela Libertadores. E hoje à tarde Benfica e Chelsea pela Europa League. Siga-nos no Twitter e no Facebook. Um grande abraço para todos. Tchau. E aí E aí E aí